Terça-feira, dia do Bande Cidade, primeira edição, trazer uma reportagem especial sobre tecnologia e inovação. Hoje vamos mostrar startups que trabalham com inteligência artificial e inovam a cada dia. O Parque Tecnológico São José dos Campos é peça fundamental no crescimento dos polos científicos e de inteligência no Brasil. No Nexus, hub de inovação, a ideia de conectar pequenas, médias e grandes empresas tem dado bons frutos. O Yuri Moura é CEO da Emanda, uma startup que gerencia e envia campanhas de e-mail marketing com inteligência artificial. A Emanda é uma solução, uma inteligência artificial que aumenta as vendas das lojas virtuais a partir de campanhas que ela cria de forma automática via e-mail, SMS e futuramente outras plataformas de comunicação. A Emanda criou um sistema de inteligência artificial que analisa e cria perfis dos clientes de acordo com a necessidade e costume da loja. Uma ferramenta prática que facilita a vida das pessoas. A gente teve um aumento significativo aí na procura pela ferramenta, principalmente porque muitas empresas que antes tinham loja virtual e não dava tanta atenção assim para esse canal, se viram tendo a única opção de venda o meio online, né? Só que isso trouxe outros desafios. As pessoas começaram a ter o desafio de como se comunicar com os clientes nesse novo mercado, nessa forma digital. E a Emanda, ela surgiu exatamente para ajudar essas pessoas, esses novos lojistas que estão entrando agora no mercado digital, a ter as campanhas funcionando e aumentar as vendas nesse novo canal. Desenvolvimento e inovação são fatores que evidenciam o crescimento tanto da indústria 4.0 quanto da tecnologia nos dias atuais. Prova disso é que mesmo com a pandemia da Covid-19, empresas e startups se reinventaram. É o caso da Lavin Bebê, residente do Nexus, o hub de inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos. A startup criou uma plataforma online que auxilia mamães grávidas no processo do chá de bebê. A iniciativa auxilia na criação de sites, lista de presentes virtual e ainda o recebimento dos presentes em dinheiro para gastar quando, onde e como quiser. A gestante, ela cria uma lista de presentes com a gente, coloca os itens que ela deseja na lista dela, depois ela compartilha o endereço dessa lista com seus amigos e familiares e esses, por sua vez, compram os presentes dentro da nossa plataforma. E uma vez que ela recebe esses presentes, que os convidados dão esse presente para ela, a gente repassa para ela o valor, o dinheiro do presente. Não o presente físico em si, a fralda, o berço ou o carrinho. A gente repassa o dinheiro. O CEO da startup explica como a tecnologia e mentoria do Nexus contribuíram para o sucesso do negócio. Desde que a gente veio aqui para o Nexus, a gente teve treinamentos em diversas áreas do empreendedorismo. A gente, o contato com os meus investidores veio através do, aqui por meio do Nexus. Fora o relacionamento que você cria com as pessoas, né? Com outros empreendedores que já passaram por situações que você está passando, sabem já resolver um problema que talvez, se você estivesse sozinho, você talvez não conseguiria resolver tão rápido. Bacana, hein? Agora a gente muda de assunto e volta a falar sobre saúde, porque com a pandemia da Covid-19 e agora com a queda das temperaturas, aumenta a preocupação com as doenças respiratórias. Quem tem criança em casa, por exemplo, qual é a melhor hora de procurar um atendimento? Muitos pais têm medo de levar as crianças até um atendimento médico. Sobre esse assunto eu converso ao vivo via Skype, pela internet, com a Marina Amoroso, que é médica pediatra, gentilmente nos atende nesta tarde. Doutora Marina, muito boa tarde, obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Madrugada já está geladinha, amanhã está fria, a noite está gelada, tem vento frio. Como monitorar as crianças e saber o que é um sintoma de gripe, que é difícil escapar nessa época ou se pode ser alguma coisa mais grave? Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, essa época do ano, como você disse, com a queda das temperaturas e com a diminuição da umidade do ar, é uma época que normalmente as crianças ficam mais doentes, principalmente as infecções respiratórias, de resfriados, gripes, os asmáticos sofrem um pouco mais também. E o que a gente sempre orienta os pais, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas estão seguindo as orientações de permanecer em casa e sair em caso de necessidade, é que não deixem de trazer a criança ao pronto-socorro se houver realmente necessidade. E as orientações são as seguintes, febre há mais de três dias é um sintoma preocupante, vômitos incoercíveis, muitos vômitos, porque a criança pode desidratar e os pais não perceberem. Manchas no corpo têm diversos significados, manchas no corpo aparecem em diversas doenças, também é um sinal de que os pais devem procurar o pronto-socorro. E também a principal delas nessa época, que é a tosse com falta de ar, com desconforto respiratório, que é o que a gente tem mais falado nesses últimos tempos. Agora, a criança que começa a ter um pouco de coriza, aquela tocinha, um pouco de catarro, tratar-se com os antigripais que os pais têm em casa, com chazinho, com coberta, com carinho, é importante isso num primeiro momento? Quando esse tipo de ação começa a preocupar e a pessoa deve correr? É isso mesmo. Os pais, a princípio, quando a criança não tem esses sintomas de alerta, de febre alta, por mais de três dias, de tosse com desconforto, são sintomas respiratórios nasais, como uma coriza, uma congestão nasal, a criança fica um pouquinho mais inapetente. Esses sintomas mais leves podem ser tratados, como a lavagem nasal, como inalação, pode solicitar para o pediatra uma orientação, porque nesse momento que a gente está vivendo, o Conselho Federal de Medicina liberou que os médicos façam, de uma certa maneira restrita, mas façam a telemedicina, a gente consegue fazer algumas orientações, tranquilizar os pais em alguns momentos, e orientar quando realmente deve ser levado numa consulta, tanto numa consulta numa clínica ou num pronto-socorro. É importante, de alguma forma, reforçar o sistema imunológico com vitamina C ou outras vitaminas que se tem no mercado, que não precisam de prescrição médica, isso pode ser um bom motivo para os pais ou não? É preciso cuidado para o uso dessas substâncias? Então, isso aí é muito importante ser falado, tem que ser feito um uso com muito cuidado. Eu não recomendo que os pais comprem por conta própria vitamina, seja qual for, D, C, complexos, enfim, é sempre, o ideal é que o médico prescreva a vitamina de acordo com a necessidade daquela criança, de acordo com a alimentação dela, de acordo com a exposição de sol que aquela criança tem, e para a melhora da imunidade, isso é um tema importante, é sempre assim, um bom sono, a prática de atividade física, que a gente sabe que de certa maneira está limitada, mas a gente tenta orientar algumas coisas, uma boa alimentação, né, rica em frutas, verduras, ingerir muito líquido, porque essa época de queda da umidade do ar é importante não esquecer de ingerir água, né, que é o mais importante, e a vitamina D, que tem sido muito falada nos últimos tempos, é importante orientar que se conseguir tomar um solzinho, mesmo que seja ali no quintal, na janela do quarto, na sacada do prédio, no sol durante 15 minutos, com uns shortinhos, ou com uma camisetinha, isso já faz muita diferença para a criança, reforça a imunidade. Importante as dicas da doutora Marina Amoroso, que é pediatra, muito obrigado pela atenção com o Bande Cidade, boa tarde. Imagina, boa tarde. Obrigado. Obrigada. No próximo bloco, mesmo com obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado, tem muita gente que anda sem proteção. Vamos mostrar para você. Imagens da Dutra, trecho dia parecida a 23 graus, 1.08, eu volto já.